Quer uma sessão de cinema em sua casa? Então, essa Smart TV Samsung 4K de 75 polegadas é ideal pra você! Gente, a qualidade de imagem dela é incrível. Primeiro porque essa 4K usa um painel RGB construído sem subpixel branco, que deixa as cores muito mais naturais e fiéis à realidade. E até as cenas mais escuras não perdem qualidade, viu? É que com a tecnologia HDR Premium, os níveis de brilho e contraste são ajustados pra você assistir aos seus filmes favoritos em ambientes escuros, sem perder nenhum detalhe. Outro detalhe bem interessante é que você pode conectar todos os seus dispositivos Bluetooth compatíveis, como fones de ouvido, teclados e soundbar, de um jeito bem simples. E ainda dá pra controlar vários aparelhos conectados ao HDMI da TV, tudo pelo mesmo controle remoto. Isso sem falar desse design incrível! Olha só como essa TV é fina! Ah, e na parte traseira ela tem uma canaleta que esconde os cabos que saem da TV, deixando tudo clean e organizado. Bom, até a próxima, gente! Só não esquece de passar no meu canal e ficar sempre por dentro de tudo que é tecnologia. Um beijo!